Boa noite a todos, seja muito bem-vindo, vamos nos preparando para o nosso trabalho de hoje, buscando nesse momento muita paz, vamos nos silenciar um pouco, buscar o melhor dos nossos sentimentos e convido a todos para uma prece que possa nos harmonizar a esse ambiente já preparado pelos amigos espirituais. Tomemos uma respiração tranquila, liberadora e vamos assim expandindo nossas mentes e unindo os nossos pensamentos. Formemos uma corrente vibratória que possa favorecer esses momentos que vamos passar juntos. Sintamos os amigos espirituais que nos acompanham, essa equipe de trabalhadores da nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Fortalecemos assim essa corrente vibratória. Juntos, nessa alegria desse momento, busquemos ao Maestro Jesus. Sintamos essas vibrações de paz e de amor que envolve a todo e cada um de nós outros, nos dando conta da alegria, da festividade de estarmos reunidos na convivência espírita. Através do Mestre, elevemos os nossos pensamentos ao Pai Eterno. Obrigado, Senhor, dessa oportunidade de estarmos reunidos, buscando o entendimento, buscando o conhecimento, nos ensinamentos de Jesus, construindo assim ferramentas úteis para vibrar dos nossos Espíritos, para o pautar das nossas ações, para o crescimento espiritual, que a Tua misericórdia, Senhor, nos concede nesta encarnação. Que possamos, nesses momentos, sermos assistidos pelos amigos espirituais, que possa escutar a todo e cada um de nós outros, nos dando assim a assistência necessária de cada um. E nesta paz, Senhor, nesse momento, em Teu nome, em nome de Jesus, doutor Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para começar as nossas atividades dessa noite. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Queridos irmãos, é uma alegria muito grande, temos o nosso irmão, nosso companheiro de trabalho, o Humberto. Humberto, eu sempre trago ele para filho aqui da nossa casa, não? Porque é uma alegria muito grande, desde quando o Humberto veio pela primeira vez, até hoje, é um companheiro que está sempre do nosso lado, sempre no trabalho, na rádio, sempre no trabalho de orientação, na alegria de estar no convívio com todos nós. Muito obrigado, Humberto, por mais novamente essa sua vinda aqui. Essa é a sua casa. Muitos amigos, boa noite. É uma alegria, realmente, nós estarmos mais uma vez todos aqui reunidos. Sempre um prazer renovado nós estarmos juntos, principalmente na casa do doutor Bezerra, não é verdade? Bom, quando nós vamos falar um pouco a respeito de autocura e reforma íntima. A questão da cura passa diretamente por uma equação bastante simples, onde nós podemos destacar quatro pontos principais. Autocura ou a cura de si mesmo é exatamente sinônimo de autoconhecimento. Quanto maior o autoconhecimento, maior o livre-arbítrio. Quanto maior o livre-arbítrio, menos determinismo. Ou seja, a vida não vai ser vivida pelas sensações, como um barco que é levado pelas ondas de um lado para outro, um barco sem leme que é jogado de uma onda para outra, de acordo com os acontecimentos, de acordo com as nossas sensações, sem ter o conhecimento a respeito de nós mesmos. Então, autoconhecimento significa maior liberdade de ação. Ou seja, maior controle sobre a liberdade que nós temos. Menos determinismo, consequentemente, menos sofrimento. O sofrimento, seja ele de que natureza for, ele está atrelado exatamente à falta de conhecimento, cuja condição faz com que o uso do livre-arbítrio seja feito de uma maneira inadequada ao sabor das sensações. Tão simples quanto isso. Por isso que a questão de nós nos curarmos, seja de que natureza for, não necessariamente da enfermidade que se somatizou na organização fisiológica, ou seja, no corpo físico, passa pelos aspectos de nos conhecermos. Esse ensinamento é do próprio Cristo. Quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a liberdade é a respeito de tudo. E a pergunta é, o que é a verdade? Bom, ou o que é viver na verdade? É exatamente viver com aquilo que está inserido em cada um de nós, que são as leis de Deus. Que estão inseridas em nós. Porque nós somos oriundos de Deus. Então toda a genética que é nossa é divina. Logo, as suas leis, as leis de Deus, estão inseridas em nós. Sim ou não? Sim. Querem ver? Por que o evangelho de Jesus, em determinado momento, não importa quando, etc., ele nos toca? Ele nos toca porque a sua essência está em nós. Jesus, quando traz o evangelho, ele começa o trabalho de despertamento daquilo que nos pertence. Faz sentido ou não? Querem ver? Nós não amamos porque assimilamos o amor de fora para dentro. Nós amamos por exercício. Nós perdoamos por exercício. Nós somos bons por exercício. O exercício dos potenciais que Jesus nos ensinou, dizendo que todos nós, sem nenhuma exceção, somos deuses. E é interessante notar que houve uma mudança em relação a essas questões dentro do próprio planeta. Nós trouxemos até, né? Quem é que talvez muita gente se lembre ainda. É bom não lembrar, né? Porque costuma identificar a idade. Mas 1950, olha que coisa interessante, quando a gente vai pegando a literatura espírita e vamos pegando os acontecimentos, vamos estudando os acontecimentos no planeta, aqueles que aparentemente têm uma relação muito diferenciada, né? Mas na verdade nada está em separado. Tudo anda em conjunto. Tudo tem plano. Por exemplo, nós não temos plano B para a Terra. Jesus não tem um plano B para o planeta. Mas se não der certo, esse vai por aquele. Como nós não temos um plano B em matéria de evolução. Tanto é que há um determinismo evolutivo para todos nós. Daquilo que nós... Determinismo significa que nós não vamos escapar nunca. Durante um certo período, nós podemos chamar de dizer que nós temos três. Você quer ver como são determinantes. Durante um certo período, dois deles, depois de certo tempo, vão desaparecer. Mas um vai restar. E este um, nós não temos condição de fazer uma mudança. Durante esse nosso período normal de evolução, nesses três, o primeiro é, você vai reencarnar. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Não tem a ver com crença. A minha religião não é reencarnacionista. Não tem a ver com religião. Ah, eu não aceito a reencarnação. Não tem a ver com aceitação. É metodologia evolutiva. Você vai reencarnar e acabou. Se tiver consciência a respeito dela, tanto melhor, porque tira maior proveito. Se não tiver consciência sobre ela, vai reencarnar do mesmo jeito. Como vai desencarnar? Não é verdade? Ah, mas eu não quero, mas vai. Mas eu vou demorar, mas vai. Não é fato? Mas isto durante um certo período. Porque quando nós chegamos a um determinado grau de evolução, esses aspectos já não fazem mais sentido, a não ser que a gente venha como missionário neste planeta ou em qualquer outro. mas o terceiro ou o essencial dele, a gente não tem como parar, não tem como escapar. É o determinismo evolutivo de que você, eu, todos nós seremos bons. Mas eu não quero, mas vai. Mas eu vou demorar, mas vai. Não tem jeito. Por quê? Porque nós não conseguimos ir toda a nossa existência contra a genética que somos nós, seres divinos. Não é fantástico? E que já melhoramos muito. E essa data de 1950, não o carro, mas simboliza a data, que era um carrão da época, que era o Mercury. Em 1950, há alterações muito consideradas, meados do século XX, onde os avanços da ciência param pura e simplesmente em relação de conhecer corpos e mentes, para trabalhar em corações e mentes. Mas não o coração como órgão físico mais, mas o coração como sentimentos e relacionamentos. Veja que há uma mudança, gradativamente vai havendo uma mudança na visão, inclusive da ciência dita positivista, que é uma palavra elegante para materialista, que aos poucos nós vamos vendo a invasão das questões relacionadas, não à religião, mas à espiritualização da criatura, adentrando não só consultórios, mas hospitais, não mais, por exemplo, quando é que você poderia imaginar, poderíamos imaginar ter uma psicologia transpessoal, ou seja, um psicólogo que trabalha com a reencarnação. Quando é que nós poderíamos ter, e começou nos Estados Unidos, um judeu nova-iorquino, na década de 70, que vai trazer para a psicologia a questão da transpessoalidade. Veja que vai havendo a mudança de uma maneira que ninguém é agredido, ela é muito gradativa e ela é bem sutil. As questões da espiritualidade, as questões de valorização do ser humano, ela vai acontecendo, ela vai sendo despertada em nós de uma maneira a não nos agredir. Exemplo simples para nós entendermos, o mundo nunca foi tão solidário como é a partir do momento que Jesus passa pelo planeta. Quando se implementa a Casa do Caminho, depois da partida de Jesus, que João, Pedro, Tiago, entre outros, fundam a Casa do Caminho, que se chamava Casa do Caminho porque ficava no caminho de Jerusalém para Jericó e começa, então, a haver um trabalho de solidariedade beneficente ajudando as pessoas, a partir daí, nunca mais no mundo foi o mesmo. É capaz de você já ter ajudado pessoas, participado de campanhas, para pessoas de um país que você nem sabia que existia, pessoas que você nem sabe, nunca tomou conhecimento e, de repente, nós nos inserimos em campanhas e multidões de criaturas se inserem em campanhas a ponto de não ter possibilidade de chegar a todo o material que é arrecadado em determinadas regiões. Isso significa o quê? O ser humano está mudando gradativamente. Essa história de que o mundo está pior, isso é bobagem, ninguém anda para trás. A evolução não vai para trás. Ah, porque o mundo tem violência, etc. Não, o mundo deve estar mais informado. Essa é a grande diferença. Porque nós nunca fomos, segundo Harvard, nós nunca fomos tão pacíficos como nos últimos 60 anos. Querem números? Foram números, a Harvard não endossa qualquer coisa, não é verdade? São números efetivos em relação a isso. De 1914 a 1918, na Primeira Guerra Mundial, nós matamos 40 milhões de pessoas. Na segunda, a gente ficou mais efetivo. De 1939 a 1945, nós matamos 80 milhões de pessoas. Nunca mais nós tivemos nada nem sequer próximo disso. Nem sequer próximo disso. Significa que, apesar dos conflitos armados existentes, os grupos envolvidos são pequenos. Mas, cada vez mais, o homem vai repudiando a condição de agredir o outro homem. A criatura agredir a outra criatura. Isso é o seguinte. Mas, é claro, a evolução não dá saltos. Nós... É muito gradativo. E esse processo foi acontecendo sem que a gente, por acaso, de repente, percebesse o quanto ele vem influenciando. Olha, Kardec trata disso no livro dos Espíritos, um livro de 1857, que é a pergunta 919. Ele questiona qual o meio mais... o meio prático mais eficaz para uma pessoa melhorar nessa vida. Nessa ou em qualquer outra, não é? Mas, vida como um todo. Ele vai buscar... os Espíritos vão buscar uma resposta que foi dada por Sócrates, 500 anos antes de Cristo, que é o conhece-te a ti mesmo. Sócrates vai no templo de... vai em Delfos, no templo de Apolo, e no pórtico, na entrada, estava escrito... Homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. A segunda parte da frase é depreciativa. Ele utiliza da primeira, o conhece-te a ti mesmo. Quem se conhece, gerencia a sua vida. Lembra lá daqueles quatro pontos? Quem se conhece, usa bem o livre-arbítrio. Logo, não vive ao sabor das emoções. Consequentemente, não sofre. Não tem o processo da dor. Mas isso é gradativo, evidentemente, não é? À medida que nós fomos evoluindo. À medida que nós fomos nos conhecendo. E é interessante que nós fomos buscar uma fábula para exemplificar esses aspectos também. Todo mundo lembra do Alice no País das Maravilhas. Se não assistiu o filme do Walt Disney, leu esse livro, etc. É tão incrível esse momento que Alice encontra com o gato, que talvez você esteja lembrado dessa situação. Que ela chega para o gato e pergunta para onde vai este caminho. O gato diz assim, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei, eu estou perdida. Então ele dá essa resposta. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é incrível? Significa dizer que na nossa vida nós temos que definir objetivos. Sim ou não? E os objetivos não podem ser dez objetivos. Quem tem dez não tem nenhum. Tem que ser dois, no máximo três. Não é fato? Você colocar dez, não dá para administrar dez. Então é a mesma coisa que fazer um trabalho em relação às questões de autoanálise. Por que seria então a reengenharia íntima ou a reforma íntima para que nós possamos considerar esses objetivos dentro dessas mudanças? É o conhecimento de nós mesmos. Veja, Sócrates, de novo é Jesus. É a relação de nos conhecermos. E como é que a gente pode se conhecer? De maneiras assim, de maneira bastante simples. Nem precisa pagar um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta para se conhecer. Dá para fazer tranquilamente, porque pode-se trabalhar fazendo uma autoanálise. Analise-se. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma dica fantástica. Ele diz o seguinte, todas as noites que ele chegava em casa, na hora que ele ia se deitar, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele fazia uma rememoração do dia dele. Além de ser um excelente exercício de memória, a você lembrar de todos os pontos que você vivenciou de trás para frente, é um exercício de memória fantástico. Ele fazia esta autoanálise e ele se perguntava se cada atitude dele, cada palavra dirigida às pessoas, se as pessoas tivessem dirigidas essas mesmas palavras, ou tomassem essas atitudes com ele, de como ele se comportaria. O que ele, de fato, sentiria? Se ele verificasse que talvez ele não se sentisse bem, ele ia trabalhar esse ponto para fazer uma mudança. É uma questão de autoanálise, de analisar-se. Com tranquilidade. Com honestidade. Com caridade conosco mesmo. Porque somos criaturas, como o próprio Jesus disse a Pedro, o apóstolo, o homem é mais frágil do que mal. Onde está a fragilidade do ser humano? No auto desconhecimento de si mesmo. Quanto mais você se conhece, mais forte você é. Quanto menos se conhece, mais frágil nós somos. Às vezes nós somos frágeis diante da mesa. Não é verdade? Querem ver? Quem gosta de pudim de leite condensado aqui? Uma coisa bem brasileira, né? Você não gosta? Tem um monte de gente que não gosta e tem gente que está mentindo. Mas o fato é... O fato é... Eu estava do lado de uma cantina numa casa espírita há um tempo atrás e a pessoa trouxe um pudim de leite condensado. Aí ela pegou... Estava na forma. Ela pegou e colocou a travessa assim. Não, primeiro ela chacoalhou a forma. Depois ela pegou a travessa e virou. E quando ela levantou, aquele pudim foi assim. Ploft! Ele caiu na forma. E de cima dele escorreu aquela cauda dourada. que foi assim ficando no lado, no meio, e eu assistindo. Aí ela... A pessoa olhou para mim, a senhora olhou para mim e cortou uma fatia do pudim com a espátula, pegou assim, colocou no prato. À medida que ela fez isso, a fatia fez assim. Caiu devagar. Aí ela pegou com uma colher a cauda e jogou em cima. E disse assim... Você está servido? Percebeu? Quando você faz o eu, o Pai Nosso, que você diz assim, Senhor, livrai-nos das nossas tentações. O que são as nossas tentações se não aquilo que a gente gosta? Alguém já foi tentado no que não gosta? Não é verdade? Teve gente que deve ter salivado com a história do pudim. Por quê? A gente é tentado no que gosta. Então há autoanálise para verificar aonde é que eu sou frágil. Porque às vezes a gente é frágil com a língua. A frágilidade está na língua. A frágilidade está diante da mesa. A frágilidade está diante de uma série de situações. Esse é o aspecto. Outro aspecto é o conhecer-se no convívio com o próximo. Presta atenção em como é que o sujeito reage. Presta atenção em como é que ele reage quando você toma atitude, quando você fala, quando nós falamos, quando nós tomamos atitude. E prestemos atenção em como nós reagimos quando eles ou falam ou tomam atitudes conosco. Presta atenção. Assim, puxa, estou incomodado ou estou sentindo que estou incomodando. É uma análise de relacionamento. Você está dirigindo o seu carro, alguém te fecha e ainda fala alguns desaforos. Não fala porque hoje o vidro está fechado, tem ar condicionado, etc. Mas tem gente que gesticula. Como é que você se sente? E às vezes ele fechou, ele está errado e ele ainda toma uma atitude dessa. Como é que você se sente? Você leva para a sua casa, é isso? Porque ele tem um saco de lixo lá com ele. Ele está querendo dividir. A pergunta para uma criatura inteligente é você quer levar para você ou você quer deixar que ele continue com ele? Não é verdade? São atitudes, claro. Você não vai aceitar tudo de todo mundo. Não é nada disso. Você é capaz dos outros. Absolutamente. Questão de bom senso. Mas você quer dividir? Esse é o ponto. Essas são as questões de se analisar no contato com o próximo. E o outro é o conhecê-se pela dor. Não é necessário. Ela pode ser evitada. Mas para quem vive lá naqueles quatro pontos, para quem vive ao sabor das emoções, o arrocho dá uma... Fala graças a Deus, miserável. Eu não falo. Fala! Tem hora que você diz graças a Deus. Solta um pouco. Mas já é a roupa. Ela está de novo, que é para não deixar ficar com a respiração folgada. Não precisa. Mas, se não se vai assim, né? Como o anal amatroca, ou seja, o navio pelas ondas. Ah, é Deus que faz? Quem é que faz isso? Nós e nós mesmos. Como medida corretiva. Somos nós e nós mesmos. As leis estão aonde? Não estão aqui dentro. Por isso que o doutor Bezerra, e é o patrono da casa, diz o seguinte. Toda verdade que você, nós, aceitamos como verdade e não colocamos em prática, ela vai se tornar uma doença. Por que isso? Porque eu assimilei aquilo como uma verdade, eu sinto aquilo como uma verdade e eu ajo contrário a isso. Então, é um processo de... que vai batendo. Né? Vai gastando. Vai gastando. Chega um determinado momento que qualquer... A água mole, empedradura, tanto bate até que fura. Chega um determinado momento que rompe. Rompe aonde? Nesse corpinho maravilhoso que Deus nos deu. De alguma maneira vai romper. Por isso que toda verdade aceita, que desrespeita as leis que estão inseridas em nós, precisam ser cultivadas e não ser colocadas em segundo plano como se não tivesse conhecimento dela. E não é somente para a cura do corpo físico, mas de evolução moral, ética e espiritual, que por tabela também leva à autocura física. Então, veja, não é só para a questão de ter a situação da autocura física, mas a questão da moralização, da ética, da atitude positiva, na espiritualização, que vai nos levar. É, de novo, a questão de se conhecer. Significando dizer o seguinte, nós já fomos tão longe, tão longe, de que a gente já sabe o que acontece conosco. Só que é uma célula que a gente estudava isso há muitos anos atrás, e nós sabemos que existe o RNA-M, o RNA-M é o RNA mensageiro, é ele que vai levar a mensagem para o centro, para o núcleo da célula. Ora, acontece o seguinte, todas as atitudes, quem é que tem essa chave do núcleo da célula? Somos nós, que podemos ter, temos ela e usamos dela consciente ou inconscientemente. Significa dizer o seguinte, todos os estados que são de raiva, desmotivação, de inveja ou revolta, ou então, alegria, aceitação, motivação, amor, paz, enfim, os estados afetivos que o espírito oscila, não são o vírus ou a bactéria que deixa alguém doente, mas sim, a gente adoece por ordem do espírito, ou seja, ah, mas eu não tenho consciência, problema de quem não tem consciência. Na verdade, não é o vírus ou a bactéria, o vírus ou a bactéria a gente atrai para nós. A gente atrai para nós. Por que aquela multidão, o maldito daquele mosquito da Aedes aegypti escolheu você, e não aqueles outros mil que estavam lá? Por que que é o assaltante, por exemplo, que um monte de carro bacana, ele escolheu o seu que era mais simples? Por que que será que a enfermidade, determinadas criaturas visitam pessoas nos hospitais e saem de lá bem? E tem outros que saem de lá onde o doente está bem e ele fica doente. Por que será? Porque é uma questão de vibração. Eu atraio, eu sou atraído, é magnetismo puro. E se eu não tenho, não exercito o conhecimento de mim mesmo, o que é que eu faço? Eu estou, se eu não tenho consciência, não significa que a minha célula não será atacada. Eu tendo consciência, eu preciso então me defender dessas situações que oscilam, que graças a Deus nós somos criaturas, como diz Emmanuel, Emmanuel através da psicografia de Chico, diz o seguinte, nós somos constantes na nossa inconstância. Graças a Deus. Por que? Porque a gente não consegue odiar linearmente. Nós não somos constantes no ódio. Nós damos uma odiadinha, uma amadinha, odiadinha, uma amadinha, odiadinha, uma amadinha. Por quê? Porque nós somos criaturas que nós não somos, nós não somos outra coisa se não divinas. Por isso, mas enquanto a divindade não se estabelece como um todo, enquanto ela não fica completamente estabelecida, a gente vive assim. Ainda bem, né? Sabe aquele sujeito que te fez aquele desaforo, ou você fez para ele há muitos anos atrás? Chega uma hora que é que nem ter namorado que chega e diz assim, ah, eu... Geralmente, essa é a conversa, né? Eu sinto que eu não sou uma pessoa para você. Você merece coisa muito melhor do que eu. Essa é a maior mentira que existe. No final das contas, no final das contas, é assim, você pode engolir seco aquilo, ou seca aquilo. Mas chega um determinado momento que a gente lembra do fora que levou, mas também lembra dos momentos bons que vivenciou. Nós não conseguimos lembrar só de uma parte. A gente vai... Por quê? Porque isso é da nossa natureza. A gente vai, olha... E aos poucos, chega um determinado momento que a realidade espiritual que somos nós toma conta. Então, as pesquisas intensas sobre o benefício, por exemplo, das assorações e do perdão na cura e na manutenção da saúde dizem respeito a que é cuidar de si mesmo. Procure através da prece, dos bons pensamentos, essa condição de não permitir que o RNA-M vá com mensagem para o núcleo da tua célula que não seja positiva. Ela mande coisa positiva. Se a gente veio com expiação, com prova, etc., de problema A, B ou C, tudo bem. O importante é que nós façamos uma mudança para encarar aquilo que nós vivenciamos no primeiro período. Então, ore mais e perdoe, perdoe o máximo que for possível e peça perdão quando também precisar. Peça perdão. É muito difícil. Dizem que perdão é coisa para fraco, ao contrário. Perdão é para gente que é muito forte, porque, por vezes, você tem que engolir muita coisa. E olha o que o Kadek diz no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da condição do próprio Espírita. que se reconhece o verdadeiro Espírita não por santificação barata, por rotulagem, mas pela sua transformação moral e pelos esforços que faz esforço para domar as suas más inclinações. Diz mais, Kadek, no Obras Póstumas, ele disse esforços para ser bom, por se tornar melhor se já é bom, por purificar-se de suas imperfeições, por uma palavra, elevar-se moralmente o mais possível. de novo, olha a questão de nós nos conhecermos para fazer em nós as mudanças. Como é que a gente faz isso praticamente? Simples. Aprenda com cada experiência com humildade. Para as mentes inquietas, a solução é aprender a sentir o bater do coração. Preste atenção na intuição. Bater do coração é a intuição. O que é que ela te diz a seu respeito? Porque somos espíritos com milhões de anos de existência. Está aqui dentro. As respostas não estão fora, estão dentro. Então é necessário procurarmos as respostas em nós mesmos, porque elas estão lá. Cada situação que a gente passa, a gente encontra em nós a resposta. Para os corações mais exaltados, o remédio é pensar de forma crítica. O equilíbrio sempre vai ser a busca. busca esquilibrar-se. Não é nada de exaltação. Vai devagar. Se equilibre. Busca por aí para poder se harmonizar. E não existe regra ou manual, mas um dia todos nós alcançaremos um resultado feliz pela lógica da genética divina que a gente já falou que existe em nós. E é fácil o autoconhecimento e a autocura. É o desafio, não é verdade? Não é? O autoconhecimento e consequentemente levar para a autocura é o desafio. Mas para iniciar a caminhada existe um pensamento de Jesus, um ensinamento de Jesus que é fantástico. Ele diz, não faça aos outros o que não gostariam que nos fizessem. Não é incrível? Você não gosta para você, não faz para o outro. Porque a vida é todo um processo de ciclo. O que a gente dá, nós recebemos. nós não recebemos do outro. Nós recebemos em nós mesmos. A doença não é o que eu fiz para o outro. É o que eu estou fazendo comigo. Que está simplesmente sendo projetado no outro. Prejudicando o outro, não. Prejudicando a mim mesmo. Como a caridade não é ajudar o outro. Eu estou ajudando a mim mesmo. O outro, graças a Deus, está fazendo caridade para mim. Sabe por quê? Porque o necessitado é o maior caridoso que existe. Porque se ele não existisse, eu não conseguiria exercitar a condição da caridade para com ele. Aí a gente, olha que coisa interessante. Se ele não existisse, como é que eu ia fazer o exercício do amor sem ter a figura que me auxilia para exercitá-lo? Não é incrível isso? A caridade, na realidade, nós não estamos fazendo para o outro. nós estamos fazendo para nós mesmos e ele está sendo o veículo para que a gente possa exercitá-la. Que é genial. Mostrando a nossa realidade de irmãos. Então, não implica não apenas numa mudança de atitude, mas de todo pensamento e reflexão que antecede as atitudes. Evitar que as atitudes se tornem fixas. Porque se isso ocorre, nós estamos prontos para classificar pessoas, o acontecimento, e um dos nossos padrões emocionalmente elaborados de pensamentos. Olhar o outro com a nossa ótica. E se a ótica nossa está deturpada, a projeção para o outro também será da mesma maneira. Por isso, a necessidade dessa reformulação. Ou seja, quantos casos de obsessão a gente fica sabendo que é processo de fixação de atitude negativa da criatura? Quantos casos não acontecem? Por vezes, perseguições de anos, de séculos que estão acontecendo por posturas equivocadas da criatura. Então, para isso, existe a necessidade da educação para neutralizar ou minimizar tendências. E o Evangelho funciona em todas as idades. O Evangelho dá norte em qualquer idade, desde que a criatura queira, desde que a criatura deseja fazer e quando a gente quer, sai da frente porque ninguém consegue nos bater. E tudo é exercício, como dissemos. Um exemplo é perdoar. Você pode fazer o seguinte, a primeira fase o perdão é pensado, mas não ainda sentido, ele é condicional. A segunda fase, com esforço e tempo, nós podemos alcançar o perdão incondicional ou perdão pensado, sentido e expresso em um novo padrão de atitude. de vez, então você não sai perdoando de uma vez. Você vai perdoando tipo fazer carpácio, sabe o que é carpácio? Carpácio é aquela carne que o pessoal corta bem fininho, que fica aquela lâmina transparente. Tem perdão que você corta de pedaço grande, tem perdão que você tem que ser fatiado um pouquinho por dia. Não é assim de lote, é assim devagar. Você vai mastigando aquilo devagar. Essa é a segunda fase. E é treinamento puro. E é como é treino, pode ser uma equação matemática. Querem ver? Porque T é igual a C, que às vezes T dividido por T. Você vai dizer, mas o que é isso? T é treinamento, C é conhecimento vezes trabalho dividido pelo tempo. está aí uma maneira de nós resolvermos qualquer questão que suja à nossa frente. E olha a importância do grupo para estimular e ser estimulado. Está vendo? Porque Jesus reunia um grupo em torno dele, porque através da observação do mestre e observação entre os outros é que a gente aprende. Por isso a gente reencarna em sociedade. A sociedade, primeiro, a gente chama de família, que é a educação na família. e a família educada transfere-se para a sociedade. É só ver a questão dos exemplos. Chega um determinado momento, usar cinto de segurança era mandatório, o indivíduo era multado se não usasse. Chega um determinado momento que você automatizou por conscientização de segurança e resolveu o problema. É assim que acontece com o espírito em matéria de evolução. Chega um determinado momento que a gente automatiza. vai chegar um dia que nós vamos amar como nós respiramos. Nós não pensamos para respirar. Nós só damos ordem inteligente na respiração quando alguém nos aborrece a gente diz assim Fora isso. Nós vamos amar como a gente pisca. Você não pensa para piscar. Não tem comando inteligente. E como é que vai acontecer? De uma forma muito natural. Gradativamente, pacientemente, levemente. nós estamos assim, o evangelho nos patrocina isso no movimento de assistência ao semelhante. É um resumo simples. A gente precisa mudar as nossas atitudes fazendo, observando naqueles três itens. Não pode descartar o terceiro da dor. Naqueles dois itens para fazer uma mudança efetiva. observar e aprender com os outros. Porque, primeiro, é de graça e é menos doloroso aprender com erros dos outros do que com os nossos. Presta atenção. Presta atenção. Diz assim, se eu fizesse isso, será que seria bom para mim? Nós já temos uma capacidade de inteligência tão brilhante que a gente consegue aprender com o outro. consegue observar o outro. E como é que a gente faz para ser feliz? Aprende e repassa logo para não criar bloqueio e estagnação. A melhor coisa para a felicidade é você aprende coisas boas, exercita coisas boas e repassa. Porque ficando conosco é egoísmo. Isso fica ruminando em nós mesmos. Repassa para ser feliz porque a gente aprende e se treina a ter atitude clara e definida. porque os seres humanos que vão herdar o planeta, os chamados pós-modernos, os que andarão a terra, o homem considerado de qualidade, ético, etc., não pode mais ser indefinido e, consequentemente, nem sequer hipócrita, falso, coisa do gênero. Gradativamente, o mundo começa a não assimilar mais este tipo de atitude. Claro, mas é tudo gradativamente. por isso que quando Jesus estava crucificado, ele disse, pai, eles não sabem o que fazem. Passados dois mil anos, o que não é muito tempo na escalada evolutiva, nós podemos dizer que a grande maioria de nós já sabe o que está fazendo e já sabe que é necessário fazer algo para mudar. Muita paz a todos. Quem vai fazer a presta? Eu? Eu mesmo? Muito bem. Obrigado. Pessoal, vamos então fazer a nossa prece e levemos os nossos pensamentos em gratidão ao mestre Jesus e a Deus nosso pai e também aos amigos espirituais, aos nossos mentores e principalmente ao patrono da casa, o doutor Bezerra de Menezes. Somos gratos pela oportunidade do trabalho e da reunião em torno do evangelho de Jesus. Pedimos dessa maneira que Deus nosso pai, Jesus nosso mestre e os companheiros espirituais que nos assistem possam nos envolver em vibrações superiores e que nós possamos retornar aos nossos lares e às nossas atividades com as bênçãos de Jesus e de Deus em nossos corações. Graças a Deus. Deus nosso abençoe.